Salve, malarca! Bora, mano! Yeah, 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 é ti Ela me inspirou a fazer rap com violão Sexo por diversão, ôi, fiquei doido Vamo ver o novo stand-up do Linderção Comprei uma mansão com piscina Diga que me ama, vou te patrocinar Eu sou a melhoria, nego, estou Começa onde o medo termina, mulher elétrica Revolução enorme, multiplicando a meta Beija da boca, ouvindo Robert Nesta Onde em presente, todo o beco se enfia Ela acende a mel e rebola pra minha mão Sou soltado de nunca deserto Alma rebelde, espírito contra vento Só vendeu a luta, quem abandonou Minha tropa avançou Experimenta essa flor Senta no meu colo assim Namora é mais gostoso No banco do carona, ela é maravilhosa Cheirosa, pra sempre você me é gostosa Hoje eu tô na doze Não existe assistir de ter só luz No carro tocando MC Poe Hoje cê vai ficar na minha Catinha Vai tomar coça com as amiguinha Ela só me liga quando tá sozinha Chame no meu nome, eu sei que nós some Porque eu sou um pente rala, um pente rala Eu vou viver na vida bem, nada mal, nada me abala Cuidasa sempre, nós mantém, porque sem isso traza Antes com a mentira, o bec Antigamente era ninguém hoje nós tá dando Bye Um hugo forte, eu tô longe de quem tem Tu contra nós, baby ou só eu sou sua voz Becks e notas de cem Já tá legal, tá tudo bem Sei que definitivamente nó mantém Porque amor, amor, amor Te levo comigo até o final Me liga pra fugir da bad A saudade pede Que o coração queira o que o corpo não deve Férias em punta, Amsterdã Transando na onda em Paris com uma fã Diz o teu nome Que tu só mata a sua bad e sai, sai Sempre vem escondida dos pais Deixou uma calcinha e me apaga Pela tua cara tu não vale nada Me pede tapa na raba Toda safada, tica caliente Vem esquecer teu ex, vamos foder pra sempre Me liga pra fugir da bad Safadinha, hoje tu vai tirar onda de patricinha Quer saber o quanto eu ganho Que se um pedaço de mim se assustou com o tamanho De bel, eu sou um grande fã Na rua, o maior fã da sua vó Viaje no lençóis Um dia, tire um tempo pra pensar em nós Desligo pra Copacabana, com você eu vou Férias com o meu atual, isso é pra sempre Amor Me bota na carona, eu tô roda e dá pra te ter amor Simplesmente assim Se você tiver ao topo, nunca vai mudar Nosso jeito de acordar é sempre você na minha coluna Se quiser um beijo sem me soma Nunca ligo muito pra minha fuma E esse fogo nunca apaga soma Nem congela o que você me derruma Pelo meu nome mais alto vem me amar Noite toda eu fico um pouco mais tarda Tudo que eu faço você gosta é legal Mas Eu conheço bem Eu tenho tempo, reiê, pra te fazer refém E quando você vem Quero te ter também E não importa porque Não conto pra ninguém O que a gente tem O sol apareceu Trouxe você pra mim Eu fui, eu viajei daqui Hoje em dia Você vai perceber Que eu te falo a verdade Eu quero só Me faz acreditar no amor de novo Rebola nessa bunda no banco do Volvo Brigamos, se acertamos, transamos de novo Alguém chama o bombeiro, tá pegando fogo Se eu lançar o nevo, a tua perna abre Morena bonita, calente, cor do milagre Sexo na sala, no quarto, banheiro, laje Vivemos loucamente, que se for do mundo o raio Você sabe que eu sou tralha e por isso volto Que eu te macetei bolado dentro da minha base Dá uma fula, pé, dá tudo que é sacanagem Dizendo bordes, maceta, tu não é de verdade E eu só quero uma vida de frente pro mar Um trocado no bolso pra não amar o lar Uma casa bonita, um carro popular Sem ter preocupação com o que vamos gastar Um dia, você vai perceber Que nenhum desses cara é melhor que o VG Não vou falar de amor Você não merece, me esquece, sai fora Eu tô tão de boa e já passou da hora De você cuidar da sua vida Só liga se for pra me pagar Baby, eu juro que nunca vai ver nada igual Nem vem me incomodar, não tô atrás de pau De bolsa dá mil mil, grana no meu paypal Entre os beijos, meus pés, se eu tô é tipo uau Mais um passo pra frente, cês tão tipo muau Clica andando pra trás, quero my big house Cheia de parentes, money, money pro alto Tamarina quente, deixa vocês no grau Pega foto, me bota no seu mural Nunca faço nada, é tudo tão natural É que pra mim é normal, você não viu nada igual É que pra mim é normal, é, é Ah, não me olha de novo Senão você pode se apaixonar É que hoje eu tô num perigo Nem olha de novo Ah, é que quando eu chego Você me procura de não guardar Já falei que eu tô bem comigo Nem olha de novo Quando você se foi, chorei Quanta saudade senti Agora aqui eu virei rei Você vem querer tá aqui Mas não é bem assim, não Não costumo ficar na mão Tu vai perceber que eu sou um cara difícil Amarra e o estilo fazem parte do ofício Eu ainda quero ver você descer Esse drink eu trouxe pra gente beber Só eu e você No amanhecer Vendo o sol nascer Com a vista do Rio de Janeiro Um hit bom Pra fazer a vibe traz uma caixa de som Uma flor eu ganho o seu coração Uma condição Eu deixo tudo dormir lá em casa Eu deixo tudo dormir lá em casa Nossa troca essa cena A gente conversa Sem medo do outro Que eu tenho pra dar E o que eu quero ter de uma relação É carinho, respeito e admiração A gente se olha de igual pra igual E eu sinto que é isso Me sinto cuidado, amado e querido E queria dizer Que você me faz bem Como é bom dividir a minha vida contigo Vai indo dessas besteiras que eu digo Se tu vacilar um dia eu viro teu marido Eu quero ser teu cúmplice, teu companheiro Te amar o dia inteiro Ser o teu amigo É com você que eu quero passar meu domingo Ver a família, visitar nossos amigos Sou um pássaro que canta na tua janela E faça a primavera na manhã do teu sorriso Quando você sai em mim na festa é um perigo Sabe como me fazer chegar no paraíso Viajar o mundo, escolhe o rumo que eu te sigo E instigo passar o resto dessa vida contigo